Sejam bem-vindos a mais um Momento Gamer, aqui é o Dante, e hoje eu tive que gravar esse áudio de forma separada, porque quando eu fui gravar o áudio não sincronizou da minha voz, então eu vou fazer apenas um comentário sobre esse gameplay, que na verdade é o último que o jogo começou a ficar filha da puta demais, difícil pra cacete, tá? Então, como ele apelou, eu não consegui resistir durante muito tempo, é, eles fizeram aí um sistema de mix de monstros, né, que realmente foi de fuder, cara, esse último level aqui que eu enfrentei, foi, caramba, esses dois aí são tranquilos, mas por eles estarem aí no Dante, você está aí, gerou uma certa dificuldade, sabe, porque, enfim, São bichos chatos pra cacete, já tomei porrada à toa agora, podia ter desviado, enfim, todas as porradas que vocês vão ver que eu vou tomar agora, são praticamente à toa, porque, não sei, eu acho que eu já estava cansado pra caramba também, eu já tinha passado uma hora e... E com o aracacá de, de gameplay, mas, enfim, eu não sei se, se eu vou continuar gravando os vídeos, se eu vou tentar chegar mais longe, provavelmente eu ainda vou tentar gravar a última wave desse, desse modo Blood Palace, né, porque eu não sei, acho que deve ir do, 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 do 80 ao 90, essa deve, essa devia ser a última, essa devia ser a última wave, Não sei se depois de recometa, se vai pra, 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 pra 900, eu não tenho nove andares, que nem era antigamente, Ah, mas é isso aí, vamos lá, vamos deixar vocês verem aí, esse gameplay, ver a minha queda, né, o meu fracasso, Porque, infelizmente, eu não fiz essa vez que eu consegui terminar o Blood Palace, mas, o jeito é aceitado e a rota, né, faz parte. E aí, olha, daqui é um lugar, afinal, aí, você vê, eu tomo muita porrada à toa nesse round, cara, mas é por causa do cansaço, porque, realmente, o jogo, essa hora, já tava bem cansativo, então, o bicho ali já tá com o Triger ligado, né, o modo demoníaco lá, acionado, Isso, dificulta pra cacete, aí, agora, todo mundo vira, e eu entro desespero, e sou obrigado a usar o meu Devil Triger também. Além do mais, porque eu tava precisando recuperar a vida, né, a vida já tava bem baixa. Mas, eu não sei, pensando agora, analisando o vídeo, eu acho que, talvez, seria interessante se eu tivesse parado um pouco, se eu tivesse esperado, É, pra usar esse Devil Triger, porque dava pra matar esses bichos, entendeu? Dá pra passar disso sem ter que usar o poderzinho especial, entendeu? Enfim... Esses golpes assim... Eu gosto muito dessa luva aí, que me lembra muito do Devil May Cry 3, né, porque... Tinha aquela Ifrit, que era a minha arma favorita, era a Ifrit, não sei, não lembro no Devil May Cry... É, no fato que é o Gigamesh. Enfim... A Ifrit era a minha arma favorita no Devil May Cry 3, então, por isso que eu gosto muito de usar ela nesse jogo, apesar de que ela não tem muito golpe legal e... Sei lá, são meio lentos... Não sei... Aí, sou obrigado a usar essas coisas, aí, agora, bateu... Eu comecei a ter que usar Death Trigger direto, porque o dano tava muito alto... E... Eu joguei antes do patch... Da atualização, então... O dano ainda não tava tão alto assim... Se eu fosse jogar hoje... Eu acho que ainda estaria mais difícil, porque eles corrigiram... Entre aspas... Corrigiram, né... Eles lançaram um patch aí, que... Diminui... Diminui o dano recebido dos inimigos... No Dance Most Die... Mas em compensação... Sei lá, eles são mais rápidos... Não... Não sei... Enfim... O que eu quero dizer é que... Tecnicamente o jogo agora está mais difícil... Depois do patch que lançou, que eu não joguei... Com o patch nesse vídeo... Então... Sei lá, né... Enfim... Agora eu estou realmente à beira da morte... É... É... Um passo pra morrer... E eu morro... Eu odeio esse bicho dessas espadas, cara... Odeio... Esse bicho é muito escuro... Não tem nada a ver... Bom... É isso aí pessoal... Acabou... Finalmente... O Blood Palace... Essa é a parte 5, eu acho... Espero que vocês tenham gostado... Se vocês gostaram... Não esqueçam de se inscrever no canal... Curtir os vídeos... Boa tarde... E até a próxima...